E a gente volta da Mimumalhas. Coisa boa, né? Imagina que tudo isso que você tá vendo é Malve. Só produtos Malve. Por quê? Porque a Mimumalhas é a maior distribuidora da Malve do Brasil. Você já imaginou? Quanta variedade, quanta coisa boa, né Zara? Nossa, dá o maior prazer em mostrar. Gente, tem bebê, tem infantil, infanto-juvenil, tem adulto masculino, e feminino, tem lingerie. Gente, olha, e qualidade, Malve, dispensa apresentações, né? Malve é qualidade na malha, no acabamento, muito bom gosto nas cores, nas estampas, nos modelos, a variedade de cada estação é uma loucura, né Zara? Grande variedade. Nossa, você encontra tudo, tudo aqui. Tudo, tudo. O que eu posso te mostrar, gente? Olha, uma camiseta como essa, estampada, R$ 2,25. Olha a qualidade da malha, olha a costura rebatida, aqui na manguinha, a estampa, aquela estampa que sai, não é uma camiseta, não é uma malha que deforma, fica desmilinguida. Isso é Malve. E olha, você que é revendedor, lojista, vem pra Mimo, porque você vai ter prazos e preços especiais. Certo? E você que é do varejo, aproveita, você tem até 60 dias pra pagar suas compras, um cartão à vista, com cheque, pra 15, 30, 30, do jeito que você quiser. O importante é você aproveitar. Então, vamos lá. Aqui, Rua Teodoro Sampaio. 22, 48, telefone 814-3199. Tem na Lapa, na Rua Barão de Jundiaí, número 277, telefone 831-3740. E tem na Freguesia do O, na Rua Parapuã, 2035, telefone 875-689. Campinas também. Passou a semana inteira decorando, confesso. Ficou, né? Não, imagina. Não, imagina, não conta pra ninguém. Olha, Mimo Malha, gente, isso aqui é uma paixão. Você vai bichar a família inteira, ainda vai sobrar dinheiro no teu bolso, meu Deus. Você quer melhor que isso. E o atendimento nota 10.